Porra, Jenny, assim que se termina uma relação, se sumindo de nada, me liga! Enfim, cadê você? Tô preocupada. Liga pra mãe, vai. Dá notícia, minha filha. Te amo, tá? Jenny! Você não tem um nome, e eu não tenho um nome, não tem um nome, não tem um nome. Você pode! Talvez eu não sei, mas eu não quero saber nada sobre você. Eu não quero saber onde você vive, onde você vem, eu quero saber nada, 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 nada! You scared me. Você h네, você deve saber tudo. Nada. Você não tem um nome, mas só nada, 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 nada! Vocêusionante! O que é isso? Sua vida daria um filme Que não é isso aí Sem nomes, sem idade, sem sexo, sem passado Condições, eu não vivo sob condições Isso é tudo? Algo mais pra me contar? O que mais? Isso é o que? Alguma brincadeirinha de adolescente? Qual? Seu jogo? Que medo é? Que me atrai Eu não sei o que me atrai Eu sei o que não me atrai Tipo coisas óbvias E frases feitas Por que não ligamos as câmeras? Você parece o tipo de gente que conhece pessoas pela internet Não Mas não se esqueça Sem nomes, sem idade, sem sexo e nem passado Corando Não, 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 ignora que ele ligou Não, não quero saber Eu tava longe do telefone, tá bom? Tá, mãe Mãe, 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 depois a gente se fala, tá? Beijo, peraí que eu tô ocupada, tchau Bom dia Sabe o que eu pensei? Sabe o que eu pensei? Eu tenho muitos amigos, virtuais ou não? Esperava alguém Bem menos interessante Você não existe Literalmente É online com mais alguém? Sabes do que um anjo tem medo Amar um erro Eu sou um anjo, então Eu tenho medo O meu amor, ele é intenso Ele não é pouco, ele não é pequeno Quando eu amo, eu perco o controle Amar um erro 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 Tomás Amar um erro Amar um erro Eu tenho ansiedade E desespero É quase um vício Eu sou assim, eu preciso de você, eu preciso. Como que se entrega ao carnaval? Sem saber quem é?